E hoje eu quero te falar sobre alguns drives presentes na Boss MS3. Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui e é sempre muito legal falar com você de guitarra e tecnologia. Mas antes de eu comentar um pouco mais sobre os drives da Boss MS3, eu quero te falar o seguinte. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, aciona o sininho pra ficar antenado nas novidades aqui do canal. E é claro, deixa o seu like e também comenta se você curtiu o vídeo e o que mais você quer ver por aqui. E por falar em universo fascinante, simbora falar da Boss MS3. A Boss MS3 é um dos produtos mais fantásticos do mercado pra gente que é guitarrista, que gosta de usar muito efeito, que gosta de usar recursos, mas principalmente que procura praticidade e portabilidade. Dentro dessa unidade compacta, eu tenho todos os pedais que estão no sistema da Boss GT100. Desde os drives até os outros efeitos como delays, coros, modulações em geral, reverbs, enfim. Todos esses recursos. Trabalhando com o pedal de expression em conjunto com ela, inclusive, você consegue habilitar o A, o M e outros recursos que você queira controlar com ele. E além de tudo isso, você ainda consegue inserir mais três pedais externos dentro do loop dela. E ainda mapear em que lugar da cadeia eles vão ficar. Óbvio que se eu for te falar de todos os recursos da MS3, esse vídeo vai ficar meio longo. Mas hoje eu quero te falar sobre os recursos de drive dela. Nesse vídeo que você acabou de ouvir, eu utilizei dois dos drives que estão presentes aqui. Obviamente que existem mais drives presentes nesse sistema. Mas hoje eu escolhi dois em especial pra te falar um pouquinho sobre a diagramação deles. Pro meu overdrive mais leve, eu vou usar o Blues Driver. Sim, eu tenho um Blues Driver aqui dentro. Aliás, essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas que me perguntam sobre a MS3. Dentro dela eu tenho os drives sim. Tenho simulações como o Procoret, tenho o Tube Screamer, tenho o DS1, tenho o Metalzone, tenho o Blues Driver, SD1, enfim. Inúmeros pedais, incluindo o Fuzz também. O que me faz gostar muito de usar pedais externos com a MS3 é o fato de que eu vou usar a seção FX de dentro dela, que é onde os drives estão presentes, pra outros efeitos. Dentro da seção FX você tem pit shifters, octaves, drives, equalizadores, enfim. Uma coisa que me agrada muito é usar o FX pra essas coisas. Pit shifter, por exemplo, pra que eu possa usar como um drop tune, enfim. N recursos. Mas, depende da sua linha de utilização, você já consegue usar tudo somente dela. Isso já vai te gerar uma portabilidade, porque ela cabe facilmente numa bag de guitarra. E tem um sistema operacional muito fácil. Pro meu crunch, como eu estava dizendo, eu usei um Blues Driver, que é um dos pedais da Boss que tá na lista dos meus favoritos sem dúvida nenhuma. Seja ele normal, seja ele wasacraft, ou seja ele modificado. Qualquer uma das variantes dele é sempre sensacional. E pros meus drives um pouco mais pronunciados, eu usei a simulação do GovNor, que é um pedal Marshall que ficou bem famoso há uns anos atrás. O meu drive principal, eu vou usar o meu Blues Driver empurrando o meu GovNor. Você vai notar que tem alguns controles que são padrão nessa seção de drive. Ganho, tone, volume. E ele tem mais um recurso também muito interessante, que é o Bottom. Esse Bottom vai trabalhar com o corpo do drive. Quando você aumenta ele, quando você gira o parâmetro dele pra direita, ele vai trazer um corpo de som adicional pro seu drive. Óbvio que, se isso é necessário ou não, varia a situação. Lembra sempre o seguinte, tem quatro coisas que são só suas. Como você toca, como você ouve, como você regula o seu gosto pessoal. E é óbvio que essas coisas também vão andar em conjunto com a guitarra que você tá usando. Então o que eu vou te mostrar aqui são conceitos e estruturas que você consegue adequar a sua personalidade. Como é que você faz isso? Tá sobrando frequência, você corta, tá faltando, você insere. Tá muito grave, tá muito fechado? Abre mais o seu tone. Tá muito aberto? Fecha um pouco mais ele. Tá faltando um pouco de corpo? Abre mais o Bottom. E assim por diante. O que mais me impressionou nessa diagramação que eu tô te falando, o que mais me impressionou nesse processamento dela, é que eu consigo uma dinâmica fantástica no potenciômetro de volume, como se eu estivesse usando um drive analógico. Aliás, o processamento dessa pedaleira realmente me impressionou muito. E você também consegue uma somatória de drives, mas com o recurso de poder usar o Noise Suppressure junto, ou dependendo ao quanto você usar de quantidade de ganho, ele nem é necessário. O poder de processamento dela, como eu te falei, ele é realmente muito bom. E a qualidade dos drives também oferece um nível baixo de ruído. Mas ainda assim, se você quiser, tem o Noise Suppressure aqui dentro dela. Os dois drives estão regulados de forma padrão pra minha guitarra. Como vocês viram, eu usei uma Axe Stribute, que é uma guitarra da Music Maker, com dois humbuckers, que são os meus Signature's Acustom Pickups. São pickups em Unico 5 bem equilibrados. Então, eu compensei a questão do brilho. O meu tone, inclusive eu fechei um pouquinho nos dois pedais, e abri um pouquinho do Bottom, o volume do Bottom mais ou menos no 10. E aí eu ganho um corpo de som, fechei um pouquinho só dos agudos, pra cortar algumas pontas de agudo que me incomodavam um pouquinho, pra minha guitarra, obviamente, e fechei do jeito que eu queria. Então, esse timbre que você ouviu com o meu timbre de Crunch, é somente o Blues Driver com o Delay. E nos meus drives, eu usei o Blues Driver empurrando o meu GovNor, ambos regulados de uma forma padrão, mais um Delay. Melhor do que eu falar, vamos ver como é que fica? Simbora! Melhor do que eu vou falar, vamos ver como é que fica. E aí, curtiu a Boss MS-3? Espero que você tenha gostado dela, desses recursos do Drive, e também desse vídeo. E eu quero te fazer um convite. Não esquece, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta o que você curte e o que mais você quer ver por aqui. E olha, se você gosta de Guitarra e Tecnologia e quer aprender mais sobre esse assunto, eu tenho um curso completo sobre Guitarra e Tecnologia chamado Caminho do Timbre. Nele, eu te falo sobre toda a estrutura e conceito que vai te permitir tirar timbre de qualquer equipamento que você tenha acesso. Unindo as suas identidades pessoais, há um conceito e uma estrutura que vai te oferecer autonomia de entender o que funciona e pra cada situação que isso funciona. O link desse curso tá aqui na descrição do vídeo e lá a gente consegue conversar se você tiver alguma dúvida. Então eu tô te esperando no Caminho do Timbre e é claro que eu tô te esperando no próximo vídeo. A gente se vê, um grande abraço, se cuida!